Somos essa igreja que peregrina, somos essa igreja que caminha, somos esse povo que busca a grande certeza da salvação, somos esse povo que busca uma vida feliz aqui nesta vida e certos de que nós queremos alcançar a vida eterna. Celebrarmos hoje o Santíssimo Nome de Maria, após termos celebrado o dia da Natividade de Nossa Senhora, é podermos, meus irmãos e minhas irmãs, encher a nossa vida e dar razões à nossa vida da dignidade do nome. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso, nesta fraternidade, nesta irmandade, nesta grande graça de habitarmos esse mundo maravilhoso deixado por Deus e sermos todos irmãos, aquilo que o Papa Francisco chama de casa comum. Nós habitamos essa tenda e vivemos a grande missão que Deus nos confia. Assim também foi ela, Maria. A dignidade do seu nome, a toda cheia de graça, nós poderíamos encher a nossa vida e preencher a nossa vida de acordo com a missão que Deus nos confia neste mundo, através do nome pelo qual nós recebemos essa adoção de filhos de Deus. A graça do nosso santo batismo e tu serás chamado pelo nome. A dignidade de cada um de nós que caminhamos, que peregrinos somos e se dá pelo nosso nome. Por isso, a toda cheia de graça, nos convida, meus irmãos e minhas irmãs, a entendermos a nossa missão. Interessantíssimo quando nós olhamos para o nome de Maria, invocado em tantas circunstâncias e validos. Quantos recorrem a nossa senhora como nos ensina os santos e por causa do nome de Maria, são salvos para esta vida e para a vida eterna. O nome de Maria é sempre invocado pelos filhos de Deus. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrarmos hoje a festa do Santíssimo Nome de Maria. olhar para a dignidade do nosso nome e, ao mesmo tempo, compreendermos a grande graça de Deus instaurada em nossas vidas pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Para podermos assinar este dia de hoje, lembrarmos de quantas graças o nome de Maria está associado. Nós sabemos disso. E de modo muito singular, o nome da Virgem Maria. Ou seja, toda casta, toda bela, toda pura, toda sem mancha, toda sem ruga, toda adornada, dotada de uma beleza incomparável, dotada de uma pureza, de uma alvura, mostrando para nós a grande graça, como o próprio céu nos ensina, de invocar o nome da Virgem. Mas, ao mesmo tempo, também, meus irmãos e minhas irmãs, entendermos toda esta castidade que vem do nome Virgem Maria. E o nome da Virgem Maria. A palavra Virgem que muito nos ensina a entender toda a beleza do nome de Maria. que nós possamos hoje, neste dia, nesta quinta-feira, dia em que rezamos pelas famílias, dia em que adentramos ao grande mistério da Sagrada Família, o dia em que respiramos em um mundo de tantas queimadas, de tanta secura, em um mundo de tantas angústias, respirarmos com esses dois pulmões. Família, onde hoje nós lembramos, de maneira muito singular, dela, a Rainha das Famílias, a Virgem, a Eucaristia, o grande centro da vida de todos nós, o povo cristão. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, por amor ao reino dos céus, vivermos a dignidade desse nome. Também, na castidade, cada um segundo sua vocação, na justiça, na graça e nas bênçãos diante de Deus. em nome da Virgem Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.